E o Bloco Destinos de hoje trouxe a gente para Santa Branca, esse lugar pitoresco, no meio das montanhas, bem no quilômetro 83 da Carvalho Pinto. O programa está saboroso, cheio de gastronomia. Elegemos três lugares, o deck, o restaurante Rivas, bem na ponte de entrada, e o Shopee, premiadíssimo Shopee. Vocês vão adorar, está saborosíssimo. Que momento adorável, com muito estilo, com a Laís e o Danton nesse deck beira-rio, que é esse deck que invade, ele invadiu o rio. E conta um pouco da história do deck, Danton, que legal. O deck foi uma fuga de São Paulo, né, para a gente de São Paulo iria aqui para encontrar a natureza e trazer as experiências de restaurante, culinária, serviço. E localizado na beira do rio Paraíba do Sul, um dos maiores rios totalmente limpo ainda, que aqui ele não recebe nada da cidade, ele não corre. E um dos maiores rios perto, mais próximos de uma grande metrópole. E vocês têm uma coisa muito gostosa, que vocês implementaram, que além da gastronomia contemporânea, vocês fazem tudo artesanal. Justamente, como é que é essa história do artesanal? Então, aquilo não daria mesmo para ser um fast food, tá? Porque a pessoa vem aqui e fica três horas sentado, crescendo essa maravilha, esse lugar gostoso. A outra parte nós vamos preparar lá dentro, com comida de qualidade, ele é bem selecionado e tudo feito bem natural, sem latinhas. E tem os drinks que vocês também trouxeram. O Frozen é uma máquina, né? É, eu tenho um cardápio de drinks internacional, tem várias, várias opções aqui no DEC e todos eles, você pode hoje ter a opção de Frozen. Uma máquina que eu trouxe há pouco tempo, então é o Frozen, que é aquele gelinho triturado, primeiro, depois ele é batido e fica aquele creme gostoso. O DEC é muito charmoso. Tem muito estilo na decoração, nas peças pensadas a dedo, no artesanato regional. Olha, realmente, vocês têm muito estilo e eu estou muito feliz de poder mostrar o DEC. E continuando o nosso destino, Santa Branca, claro que a gente tinha que parar no restaurante Rivers. Lá se vão 40 anos, né, Evandro? Exatamente. Ano que vem a casa faz 40 anos, não era nem para pensar que eu não era nascido. Meu pai abriu um quiosquezinho aqui à margem do rio e o objetivo dele primeiro era atender os estudantes que vinham de Santa Branca para Jacareí à noite e servir algumas porções de peixe. E depois de quase 40 anos de história, a casa continua de pé. É muito bacana ainda, muito gostoso fazer parte dessa história. E o mais famoso de tudo isso, claro, é o pintado na brasa, não é? Exatamente. Esse foi o nosso grande diferencial ao longo de todo esse tempo, o que realmente trouxe grande conhecimento para a casa. Mas não é só o pintado. Hoje a casa tem mais de 60 opções, então a gente procura se manter atualizado exatamente para buscar toda a família, né? São opções de carnes, massas, frango. Então é um restaurante que tem uma especialidade, mas tem pratos para a família inteira. E eu acho que você, nesse seu modelo de gestão, você está cada vez mais se reinventando, né? Você está fazendo muita reforma, mexendo em tudo. Sem dúvida nenhuma, porque hoje em dia não adianta falar de uma casa de 40 anos trabalhando como há 40 anos atrás, né? Você usa a tradição como realmente um grande apelo, mas pensando, na verdade, daqui a 5 anos, projetando o futuro, porque é só assim para você se manter no mercado hoje. Tudo com estilo é isso. E para encerrar o nosso bloco destino, nada melhor do que parar no Shopee. Aliás, o premiadíssimo Shopee. Maurício, conta isso? A nossa casa tem 10 anos. Nós fomos premiados desde 2004, sendo que em 2008, 2009, nós tiramos o melhor Shopee do país. E o que acompanha o melhor Shopee do país? Muito bom. Nós temos o cliente que vem a jantar, temos um parmigiana excepcional, feito totalmente no forno além. Maravilhosa. Depois de tudo isso, aquela sobremesa absurda. Aliás, antes de você falar, o diretor, se você não me autorizar a saborear, eu vou experimentar de qualquer jeito. Conta, Maurício. Vamos lá, vamos fazer para você um sorvete quente, que é maravilhoso, que consiste em uma tigela de barro, onde vai bolacha jantar, salada de fruta, sorvete de creme, marshmallow, que nós fazemos aqui, castanha de caju, e forno a lenha. Acredite se quiser. Meu Deus, meu Deus. Olha, gente, é para encerrar, e eu vou encerrar com essa sobremesa. Vamos lá? Tchau, tchau, tchau.